Olha, o Murilo precisa manobrar o trailer para parar do lado, tipo aqui do lado dessa casa, mas olha o terreno, vamos ver se vai subir, o trailer é pesado, não, acho que vai dar certo, meu Deus, vamos lá. Olha, a gente vai engatar outro caminhão. A caminhonete para deixar no esquema aqui, para movimentar ele, para poder liberar o Murilo aqui. É bruto, é pesado. Ele pesa uns 900 kg sozinho. Só que é o seguinte, o eixo é lá atrás, tá vendo? Ele tá cabeçudo. A vantagem de você pôr as motos lá atrás também vai ser isso para aliviar a cabeça dele aqui. Exatamente. Fala galera, começando mais um vídeo no canal. Hoje eu estou aqui com o Marquinho, parceiro. Marquinho, galera, ele trabalha com serviços de arte mesmo. Explica para a galera o que você faz, Marquinho, para a galera entender o que vai virar esse vídeo aqui. Então, é um pouco complicado para mim também falar o que eu faço, mas é arte em geral. E hoje a gente vai fazer, vai começar a fazer o seu trailer. Então a gente vai customizar ele por inteiro com todas as ideias e todas as artes criadas especialmente para você. Mas a gente faz arte em parede, customização de peça de roupa, acessório e o que mais tiver. Depois eu vou falar para a Japa colocar na edição aqui um dos trabalhos que você já fez. E galera, o cara realmente é artista. Ainda é filho de um parceiraço meu, então está tudo em casa, estamos tudo junto. E é o seguinte galera, esse é um vídeo um pouco diferente. Vocês viram que no vídeo passado eu acabei comprando um trailer. Eu fiz um vídeo só falando sobre o trailer. Como vocês sabem aí, o trailer ficou dois anos no tempo, mano. Nossa, vai ficar diferente. Cara, o tempo zoou ele, então ele ficou todo queimado. Eu consegui um parceiro, consegui o Henrique que fez um trampo para mim, fez um polimento. Então, agora a lata do trailer está legal. Já está de cara nova para mandar pintar. Sim, deu uma melhorada. Mas nós descobrimos um novo desafio, né cara? Galera, esse trailer não é pintado. Esse trailer é adesivado. É um desafio para a gente também desenvolver. Agora isso aí eu vou deixar na sua mão a técnica que você vai ter que fazer para pintar. Não sei se vai fazer em cima do adesivo ou se vai ter que tirar esse adesivo para pintar. Aí é com você, é com o artista. O que eu sei é que ele já fez um projeto. Eu vou mostrar para vocês aqui. Vamos mostrar? Vai ter spoiler? Já tem coisa muito bacana, galera. Eu não imaginei que ia ficar tão legal, tão realista assim. Porque o trampo que ele faz não é em adesivo e depois o adesivo é colado no trailer, né? Porque ele vai fazer uma pintura. Ele vai fazer uma pintura em cima do adesivo ou vai remover o adesivo. E o trampo é esse aqui, ó. Dá uma ligada. Pode mostrar? Num spoilerzinho que a gente vai dar para vocês aí numa imagem. A Hayabusa aqui. As X14 aqui é cocodrilo. Isso aqui é só uma lateral, só um spoiler para vocês. E eu quero que vocês opinem, quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês estão achando. Do começo da rabiscada que o Marquinhos está dando aqui na lateral do trailer. Eu quero a opinião de vocês. Se vocês querem que faça alguma modificação, alguma coisa a acrescentar. Vai muito os logos dos patrocinadores aqui também. Então vai mudar muita coisa. Mas a base do trampo é essa aqui. A gente pode até compartilhar uma enquete no Instagram. É verdade. Porque a galera abre uma caixinha de perguntas. Mano, uma boa boa boa. Mas é boa deixar a galera falar. Eu vou soltar esse vídeo. No momento que eu soltar esse vídeo, eu vou abrir uma caixinha de perguntas. Fala seu Instagram, mano. É arroba mhguijo. E galera, vamos seguir o Marquinho em peso que ele vai fazer um trampo para a gente na parceria. Então vamos lá dar apoio no trampo do cara. E galera, vocês viram que o trailer já está aqui. Esse trampo vai ser um trampo meio louco, né mano? Vai ser. O Marquinho mora num condomínio, galera. Então a gente vai fazer um desafio aqui. E ver se a gente não consegue incomodar ninguém dos vizinhos aqui. Porque esse trampo vai ser feito dentro do condomínio. Vem aqui para vocês verem onde é que está o trailer. A casa do Marquinho aqui. E onde é que está o trailer ali, ó. É melhor do que vizinho aí. Então galera, isso aí vai ser um desafio. Porque vocês viram que não tem cobertura ali, né? Esse trampo vai ser meio que feito no sol, né? Marquinho, mostra para a galera aí o que você já desenhou. Vou mostrar um pouquinho de história. Claro. Aqui a gente utilizou algumas fotos que o Murilo já tinha nas corridas. E a gente tem que retratar as suas três motos, né? Sim, sim. Que elas vão estar presentes aí em todo o percurso que você estiver fazendo. E aqui a gente jogou a primeira. Dando um ênfase maior por conta do encaixe. Aqui com a estrutura já do trailer a gente já jogou o teu logo. Aqui a outra é a Cocodrilo, né? Sim, sim, a Cocodrilo. Então vamos tentar manter todas as suas motos, todas as suas ideias aí. Será que já deu ruim, mano? O guarda já colou aí. Já falou. Galera, eu quero a opinião de vocês. A gente está num dilema aqui. O trailer, ele tem uma moldura aqui que ela é no alumínio, cru, né? Ele é meio prata. Vocês acham que a gente pinta essa parte aqui, toda essa moldura de preto, para dar uma escondida nessa parte refletiva aí? Ou deixa do jeito que está? O que vocês acham? A roda já está diferente, né? A roda já está completamente diferente. Galera, a gente fez uma parceria lá com a Spider, com o Clezinho. Ele reformou essa roda. Vocês não vão botar fé, mas essa roda bonita que está no trailer hoje, ela já foi reformada, mas ela é a mesma roda. Parece até que é uma roda nova, mas é a mesma roda que está aí. Mas esse refletor não é melhor deixar para, tipo, segurança de rodovia? Ah, sei lá. Eu acho que tem que ver funcionalidade com estética, né? Sim. Casar essa relação. Sim, sim. Cara, eu não sei. Eu acho que isso aqui rouba um pouco do espaço que a gente poderia ter para a imagem ou deixar os patrocinadores aqui embaixo. Aqui eu já joguei no esboço em cima, como se essa roda de trás estivesse lá dentro, essa daqui já estivesse saindo. Eu achei isso legal. É meio que essa perspectiva. Aqui, os dois pés na base, é como se a moto estivesse ali em cima. Parece que a moto está saindo do trailer mesmo. Exato. Cara, para mim essa lateral, assim, não tem muito o que mexer. Para mim ficou animal. Talvez tirar um pouco de verde, não sei ainda. Jogar algum outro elemento. Alguma coisa preta. Não sei. Mas, tipo assim, essa lateral para mim já está meio que definida. Para um primeiro esboço, dá para um dia ter um norte e já ir fazendo as alterações. Para mim essa lateral já está bem bacana. Mostra a traseira para a galera ver aquela perspectiva. Por exemplo, o trailer está na rodovia. O cara vai ver aquele negócio. O que é isso aí? O cara já vai ter uma imagem do que se trata. Já vai ter uma imagem que impacta. O trailer de trás. Essa é a imagem. O que estiver atrás de você na rodovia. Exatamente. Como se a moto estivesse andando na rodovia, mas na imagem do trailer. Essa aqui é uma foto da largada, galera. Eu estou me preparando para fazer um procedimento de largada aqui. Então, muito provavelmente essa vai ser a imagem da traseira. Talvez a gente faça até outra imagem. Uma imagem que eu tenho na minha cabeça, mas eu não consegui passar assim o que eu tenho em mente para o Marquinho. E ele acabou. Aquela ideia é bacana, né? Mas é assim, o que eu queria é uma imagem da minha visão na hora que eu estou fazendo uma largada. Eu em cima do cockpit da moto, o painelzão da FuelTech, o dash da FuelTech, o pinheirinho. O pinheirinho é aquele equipamento lá que mostra a hora de sair de largar e o horizonte da pista de corrida. Então, eu não tenho essa imagem ainda. Eu vou procurar no vídeo alguma imagem que eu tenha dessa para passar para o Marquinho e eu acho que ficaria uma coisa legal aí também. Nas filmagens da GoPro tem? Tem. Porque a GoPro está no seu capacete. É, mas eu tenho uma imagem da GoPro e ela está no queixo. Aqui tem hora que não pega o horizonte. Tem que ver. Tem que olhar lá para ver se vai conseguir pegar. Mas você é bem louco porque você é muito convidativo para quem está dentro do carro assim que está tendo aquela visão que a gente vai atrás. Exatamente. Está tendo a imagem que eu tenho. Já vai ter aquela experiência próxima do que você tem. Sim. Então, galera, vai me ajudando, vai deixando nos comentários aqui o que vocês estão achando das nossas ideias aqui. O que vocês acham que ficaria mais legal? Essa imagem da traseira da moto ou uma imagem do horizonte como se eu estivesse largando em uma corrida? Fala para nós aí, deixando um comentário que você vai fazer a diferença sobre quais são as decisões que nós vamos tomar aqui no que a gente vai fazer. Mano, essa lateral aqui, o que eu gosto muito dela é aquela lateral de quem está vendo você e já passou, tá ligado? Então, como se você estivesse no mesmo sentido de quem está vendo. Eu acho que em questão de elementos a gente pode trabalhar mais um pouco nela ainda assim, mas a sensação de você indo eu acho que é uma ideia que a gente pode manter, tá ligado? Uma coisa que eu gostei bastante foi a bandeira do Brasil. Eu sou um cara que pessoalmente sou bem patriota, sou bastante patriota, então eu quero carregar a bandeira do país comigo em toda corrida que eu for. E eu acho que a bandeira ela dá uma margem aqui, como não tem nenhuma imagem na frente para a gente colocar mais algumas imagens dos patrocinadores. Sim, até o pinheirinho. Sim, sim. Aqui um pinheirinho de largada. Acho que dá para a gente trabalhar bastante essa lateral ainda mais essa ideia. E uma coisa que um amigo meu falou, Murilo tem muito verde no treino, mas eu falei, cara, se tiver muito preto o que acontece é que meio que apaga, né? O treino era um negócio para ser esse chamativo, para mostrar que é a nossa equipe na corrida, então eu acho que tem que ser um negócio assim, pum, bater o olho e ter destaque realmente. E está tudo incluso na paleta de cor que é da sua equipe, tá ligado? Sim, exatamente. Se a gente for ver já, para quem olhar e espantar, a gente está fazendo o nosso papel de falar, pô, estamos aqui, então olha aqui a equipe. Exatamente. Olha quem está aqui. Tem uma outra imagem, galera, um outro ângulo que a gente não conseguiu reproduzir aqui, porque o trailer, a frente dele ela tem um bico assim, então vai dar para a gente trabalhar legal a imagem desses dois bicos assim. Depois eu vou colocar na edição, a Japa põe na edição, a frente do trailer que seria a imagem de quem está se aproximando meio que na diagonal do trailer. Ele vai ter outra perspectiva, então a gente vai aproveitar para lá. Ele faz um bico, né? Exatamente. Ele é bicudo, então a gente vai aproveitar aquela superfície ali, aquele paralelo para a gente ter uma outra imagem. E aí eu vou deixar com você, mano. A gente tem ali mais dois planos para trabalhar. Ele pode brincar na ideia ali de uma funcionalidade de quem já vê, tem uma noção e depois vê o restante. Sim, sim. Então tem muita coisa aí para a gente trabalhar também. Eu acho que essa imagem, esse ângulo vai ser uma coisa que vai ser só sua, mano. Eu não vou opinar. Eu acho que eu vou até para você tampar, não quero ver o dia de entregar, você me mostra, eu quero ver o que vai ter ali na lateral. Boa, é uma topo desafio e eu acho que vai ser bem louco. Vai ser da hora. Eu, pelo que ouvi dos seus trampos aí, o Marquinho, galera, ele é filho de um grande parceiro meu e eu já acompanho o trampo dele no Instagram, ele divulga muito das coisas que ele faz no Instagram e tem muita coisa grande, muito trampo grande que ele está fazendo. Então, o que eu quero fazer com ele é levar o nome dele em todas as corridas que eu for e mostrar que aqui em Marília tem um trampo de qualidade e é completamente artesanal. e assim, uma coisa que eu não vi igual até hoje. Então, quero levar o nome do Marquinho comigo e a qualidade do trampo que ele faz para o Brasil inteiro junto com nós. E levar o Marquinho de uma corrida. É. Será que você pilota, mano? Você adora. Só latida, é só o pincel. A moto tem aqui. Mas o que eu domino é aquela ali. Mano, você sabe que dá para turbinar uma motinha dessa e fica massa, viu? Você é louco. Eu queria, juro. Ele falou assim, acho que vou comprar uma dessa, vou ter que turbinar. Vamos ser cobaia, então. Ah, não. E eu estou numa vibe agora de turbinar moto pequena. Com bastante conteúdo para moto pequena, então eu vou turbinar duas motos pequenas. Não sei que hora que vai sair, qual é a data que vai sair esse vídeo aqui. Será que a gente já vai ter falado ou não? Já. Vai ser muito louco se tiver acontecido já, né? Pode falar. Pode falar que vai acontecer. Nós vamos fazer dois projetos turbo. A gente vai fazer um projeto de uma ML 125 Turbo, que é uma moto que qualquer um pode ter uma moto barata, de fácil acesso, todo mundo pode ter uma moto dessa. E uma moto que é um degrau acima da 125, que é uma CB300. Uma moto que tem aí 22, 23 cv, a gente vai tentar dobrar a potência da moto, mas com um motor completamente original, fazer um kit simples plug and play e de baixo custo. Então, será que é? Spoiler. O pessoal está mandando aqui, ficou me mandando nos comentários, perguntando em qual moto você vai colocar o motor de CRF. Então, eu não sei. Eu não queria colocar na ML, porque judia muito do chassi da moto. Tem que cortar tudo. E o Paraná quer vir pegar a ML, ele meio que acha que a ML é dele. Ele quer vir aqui pegar a moto e tchau e ir embora. Então, eu fiz uma aposta dele. Quando ele veio para a corrida, o Paraná, tipo assim, o cara é meu mecânico. O cara lá é de Portão. O Brasil é 1500km daqui. E ele vem com um cara que ele é diretor do suporte técnico da FuelTech. E os caras são lá de Porto Alegre, né? E o cara viu a minha ML e o cara falou, não, eu quero essa ML. Você vai dar para mim? Pô, papai. Eu falei quanto eu paguei, eu paguei um preço bom. Não, eu compro essa ML. Eu falei, então é o seguinte. Você quer a moto? Você não vai nem comprar. Eu vou te dar a moto. Só que você vai ter que pegar você e o Maurício, montar os dois na moto e ir daqui para a Porto Alegre. Se chegar lá, a moto inteira é sua. E aí ele topou. Ele vai fazer? Eu não estava preparado. Você não estava? Eu tive que pôr mais um desafio. Uma dificuldade. Eu falei, beleza. Só que vocês vão ter que levar as malas que vocês trouxeram no avião, que são poucas, porque o avião é 10 que nem só. E vocês vão ter que levar as malas de algum jeito. Eu falei, não me pergunta como. Põe alforje, põe baú. Aí ele pipocou. Ele pipocou, pipocou e foi embora de avião. E está falando que eu refuguei na aposta, no desafio. Mas o desafio está feito. Se ele vier para cá na próxima corrida, ele e o Maurício com mala e tudo. A mesma quantidade de mala. Não adianta trazer só um saponete na mala não. Vai ter que voltar daqui para Porto Alegre, ele e o Maurício e as malas. E a MLB. E galera, só para vocês terem ideia. Estou com a mão nojenta aqui. Não preciso dar uma lavadinha. Mas para vocês terem uma ideia dos trampos que o Marquinhos faz. Porque é uma coisa que eu quero compartilhar. Porque é meio que um trampo. O arte, galera, não tem limite. Você pode personalizar ou customizar qualquer coisa. O Marquinhos customiza desde jaqueta a um trailer, um prédio, um carro, uma moto. Inclusive, eu comprei uma jaqueta essa semana para eu fazer. Então galera, ele vai mostrar uma geladeira. Vem aqui para você ver a geladeira do cara que ele aprontou. A gente adesivou ela com essa cor meio de inox assim, com essa textura. Ah, ela era branca? Ela era branca também. Nossa. E aí a gente mudou essa arte aí. Marquinhos, sabe o que eu achei legal, cara? Isso aqui parece uma coisa que foi feito na fábrica, cara. Parece um negócio que foi feito assim. O que a gente fez foi meio que aplicado, meio chapado, uma cor só blocada, para dar esse efeito mesmo. Como se fosse um adezinho. Ah, ficou bem massa. Você mostra que não tem limite para esse tipo de trabalho, né Marquinhos? O cara pode customizar qualquer coisa. Ah, chega aqui no quarto para você ver a cortina. Vamos lá. A cortina é piloto. É a cortina de casa, mano. Nossa, e o louco Marquinhos que meandou a cortina para a cortina da parede. É, a gente meandou de novo. Aí dá para subir. E até lá em cima fica uma parada da hora. Quando está fechado mesmo, né? É, quando está fechado continua legal. Mas aberta é onde a mágica acontece. Que massa, cara. Então, tipo assim, a gente consegue fazer diversos estilos. Tem uma geladeira de casa ali, que tinha que ser uma coisa mais simpática para agregar todo mundo que vem aqui em casa. No meu quarto fala, é real que eu nem só estou fã dessas paradas. Mas era mais pelo conteúdo que eu ia gerar mesmo no domingo que eu fiz. E eu falei, pô, vai ser uma parada diferente. Eu vi que esses dias você fez até o playground de um condomínio. Mano, fiz, estou fazendo salão de jogos, academia, um monte de parada, restaurante, hamburgueria. É, depois eu vou pedir para já, para colocar na edição, várias fotos dos trampos que você já fez. Para a galera ter noção do quanto é ilimitado esse tipo de trabalho, né? Sim, é muito, mano. É onde a gente tiver ideia. Eu vi que você fez um tênis da Nike. Mano, eu estou com um bote meu aqui, esse pau. Esse aqui, ó. Mas eu só fiz um pé. Eu fiz uns ornamentos que eu gosto de fazer. Mano, eu vou trazer um bote meu para você fazer. Eu fiz só um pé e falei, mano, deixa quieto. Eu vou trazer um bote meu para você fazer. Só que você vai ter que ter bastante tinta, viu? Porque o cara calça quarenta e sete, né? O cara calça dois pés, tá ligado? É dois pés, mas não dá. Galera, então é isso. Eu trouxe vocês aqui para dentro. Obrigado, Marquinhos, por você ter deixado entrar aqui na sua casa, né? Para que vocês possam ter ideia do tipo de trampo que ele faz e o quanto, vou dizer outra vez, que é ilimitado esse tipo de trabalho. Marquinhos, vou deixar nas suas mãos o meu trailer. É isso aí, para mim, uma realização de um sonho. Sempre quis ter um bagulho desse. Então, obrigado pela parceria aí. E por aceitar o desafio, né? É isso. E vamos fazer uma parada muito foda. Com certeza. É isso aí. Não dá os dois trampos aqui. Exato. E tomara que seja a primeira customização de várias outras que a gente pode fazer nas motos, na equipe. É, a gente já tem uma ideia já. É só um começo para relacionamento aí. É isso aí. Fechou, galera. Valeu. Obrigado por assistir esse vídeo. E até o próximo, né? Até o próximo. É, quase que você vai te encontrar vários aí, né? Super. E aí E aí